Mais uma vez a maré me engoliu, de novo me sinto quebrada Eu quis falar mas ninguém me ouviu, com minha voz sufocada Não vou chorar, eu tenho que ser firme E podem tentar, tentar me silenciar Ninguém me cala, todos querem me ver quieta Sei que tudo me afeta, eu cansei, ninguém mais me cala E tem mais, ainda que alguém me oprima Mas ninguém me subestima, eu cansei, ninguém mais me cala Chegou a hora do mundo mudar, essa história é antiga Uma princesa não deve falar, não há o que eu não consiga Não dá, eu tenho que ser firme E podem tentar, eu não vou me silenciar Ninguém me cala, não fico mais quieta E nada mais me afeta, decidir ninguém mais me cala Cala, cala, cala É a hora, nada mais me afala Ninguém me tira a fala Eu cansei, ninguém mais me cala Não adianta me prender Eu não irei me entregar Tenho muito pra viver Tenho muito pra viver Eu vim ao mundo pra voar O meu corpo de estar Nada me cala Nem me atentar Que não me intimidar Eu cansei, ninguém mais me cala Cala, cala E nem mais Ainda que alguém me oprima Mas ninguém me subestima Eu cansei, ninguém mais me cala Decidi que ninguém me cala Cala Pegada Ainda que vita E nem mais Criança Que não me